Música Hey galerinha, se eu morro, aqui é a MisturaTubeSins Estamos de volta com o T-Sins 4 com a série do Big Brother Sins E no episódio anterior tivemos a eliminação, né? Então o Enzo foi mandado embora da casa, não está mais entre nós Sobrou o Caleb, Donatella, Alice, James e Rebeca Então no próximo paredão que tiver, o próximo é eliminado Aí a gente já vai conseguir fazer uma casa de vidro, tá? Mas hoje tem prova do líder, sim! Chegou o momento esperado por todos eles Hoje é o último dia que o James vai poder aproveitar, descansar um pouquinho mais ali no quarto dele Mas então agora nós vamos cuidar um pouquinho deles Que eles ficaram acordados a noite inteira praticamente Não sei porque está lagando desse jeito, né? Mas não sei o que está acontecendo Deixa eu substituir essa pia Que está vazando aqui, ó Eu substituí já, eu substituí já Ah, pronto, parou Vamos ao banheiro, deixa eu ver quem mais está apertado Vem aqui Nossa, Donatella está mal, hein? Usa o banheiro, toma uma ducha Deixa eu ver se tem comida pronta Provavelmente, né? O James já pegou Deixa eu abrir Gente, eu estou sem som Verdade Vou ativar aqui com vocês É que eu fui... Às vezes eu tiro som, tá? Quando eu vou criar assim, essas coisas Eu acabo tirando Não é música, eu acho que é áudio Mas eu vou ativar aqui junto com vocês É áudio É logo, isso Volume principal Volume dos objetos Música Eu deixo no... Não muito alto também, né? Pronto Por isso que eu estava estranhando Tinha alguma coisa de errado Era o som do jogo mesmo A maioria aqui está apertado Você também é lista Deixa eu ver É, a Alice também está precisando ir no banheiro Vem aqui, usa o banheiro primeiro Em vez de terminar de tomar banho, né? Mas... Então deixa ela Usa o banheiro Depois vem aqui Essa conquista de 24 horas no jogo De novo É porque quando você desinstala as conquistas Eu achei que as conquistas ficavam... Na nuvem, digamos assim Ficavam salvas Mas creio que não Porque eu recuperei Eu ganhei todas as conquistas de novo Como se eu não tivesse pego Entenderam? É um pouco estranho de dizer Vem aqui, Alice Vamos limpar, por favor Ela já ficou no verde, né? Lavando a mão Mas mesmo assim Eu vou deixar ela tomar um banho Pronto, Dona Tela A Dona Tela está com fome Está precisando de diversão E você, James? Vai ficar aí parado? Não vai comer nada? Vou colocar aqui para ela pegar uma porção Nossa, que banho demorado Dona Tela Meu Deus Vamos ver como está A Rebeca está morrendo de vontade De vir no banheiro Mas ela pegou um cookie Já comeu metade Gente, eu amo cookie É uma delícia, né? Nossa, muito bom Come Come logo para você usar o banheiro Alice já pode tomar seu banho Deixa eu ver como está o Caleb Eu não coloquei para você usar o banheiro? Ih, meu Deus Eu tinha colocado, né? Mas Ele é teimoso, gente Não quis usar E você? Termina de comer Para você descansar Hoje tem prova do líder mais tarde Então estou muito ansiosa Para ver quem vai pegar a liderança Nessa semana E o James vai voltar a dormir Quem sabe, né? A cama dele Eu vou mostrar para vocês A cama dele é esta daqui Então quem sabe ele volta para cá Se ele pegar a liderança Não, apesar que ele não vai participar Ele participa sim Gente, eu estou assistindo o Big Brother de novo, né? Estou acompanhando também E eu não vi nada disso Tipo, ah, você foi líder semana passada Então você não participa da próxima prova Não tem isso, gente Não tem Então o James vai participar sim Se ele ganhar a liderança Sorte dele Vai ficar mais uma semana imune aqui na casa Dona Tala, o que você está fazendo, menina? Você não está muito bem hoje, né? Vamos comer ali Termina de comer Ela precisa de diversão, né? O jeito é mais fácil de nos divertirmos aqui Ou é ficar dançando Ou nadar um pouquinho, né? Meio dia e pouco O sol depois dos meio-dia é forte Antes do meio-dia também já te queima Imagina depois do meio-dia, gente Meu Deus Então ela vai ficar aqui dançando um pouco Para melhorar a diversão, né? Ela precisa se divertir Então ela dança e depois eu vou deixá-la dormir O Caleb está tirando um cochilo Aqui no sofá do lado de fora Gente, eu adorei as roupas que eu coloquei assim Mais leves para ele, sabe? Tipo, de chinelo Mais largadão mesmo Tipo, roupa de casa Parece que eles estão mais à vontade, né? Não sei se vocês têm essa mesma visão que eu Mas parece mesmo que o seu sim Está mais à vontade no lugar e tal Pronto, você já comeu Vamos ver o que o James precisa Ele precisa usar um banheiro E eu vou deixar ele dormir O restante que falta no quarto do líder, né? Vamos deixar ele aproveitar mais um tempinho Deixa eu jogar fora Você vai jogar? Você vai lavar? Que bonitinha! Obrigada, dona Tela Depois você vai lá dançar um pouquinho Deixa eu pegar com o James Depois que ele está no banheiro Ele vai vir aqui e curtir alguns segundos Alguns segundos não Algumas horas aqui no quarto do líder Segundos é muito pouco É porque aqui o horário no jogo passa voando, né? Então é como se fosse segundos Então vamos lá Antes eu queria mandar um SMS feliz Espera aí Vamos mandar só para realizar aí o seu desejo SMS feliz Vamos mandar para... Agora tem o Enzo também Para a gente ir ser o saco, né? Quando tiver que realizar essas coisas De mandar mensagem Ou ligar para a pessoa Dá para ligar para o Enzo também A maioria tinha um nível aceitável de amizade com ele Eu concordo, James Está um dia lindo Vamos sair aproveitar? Não, obrigada, Miranda Você está fora da casa Então não dá Vocês estão tomando... Olha Você está toda fedida Vem tomar um banho Está conversando ali com a Alice Vamos ver quem vai pegar a liderança, gente Meu Deus Duas pessoas que estão indo demais no paredão O Caleb e a Rebeca Eles foram os únicos que foram para o paredão E não saíram da casa Então eles estão fortes, hein? Vocês estão gostando deles Na verdade Você não vai tomar banho, menina? Não? Você não vai passar café? Nossa, por que eu fui colocar a cafeteira, né? No episódio passado eu troquei de lugar Eu tirei a outra porque estava bugada E agora eles tomam café o tempo inteiro Com certeza eu vou achar várias xícaras Espalhadas pela casa toda, gente Não duvido E a Donatella atingiu o nível 5 Ela já consegue dar a mortal para trás, olha E desbloqueou o novo par de tênis de dança retrô Que está disponível no armário Interessante Agora na pista de dança Se ela... Não, é Antes do próximo paredão vamos ter uma festa Então ela pode aproveitar aí essas... Essas... Como que eu posso dizer? Novas conquistas aí da dança Para demonstrar para todo mundo lá na pista Fazer até competição e tal Não deixei ela tomar café porque ela está com sono Ai, que fofa! Muito obrigada, Alice, por lavar a louça Você não sabe quanto nos ajuda Vem aqui, vamos dormir também Ela está dormindo nessa cama, né? Não, ou é nessa É nessa aqui Vamos lá dormir que você está cansada O James foi deitar também Agora você está passando café de novo Mas gente do céu Vê se pode Toma café o dia inteiro Vamos comer aqui, ó Você vai ficar com fome enquanto estiver dormindo Então a gente aproveita e já come Depois ela vem dormir A cama dela, ela sempre dormiu nessa cama de casal Quem sabe ela fica com o James na festa, né? Gente, é que está difícil Ela é uma pessoa difícil Ela não gostou muito não da investida dele Ela não quis o abraço amoroso Mas como eu já tinha falado para vocês Alguns smearzinhos já falaram Não, a Isa faz o contrário Faz ela dar um abraço amoroso nele Quem sabe dá certo, né? Então eu vou tentar fazer essa investida durante a festa Né? Porque aí é quando os participantes se soltam mais, né? Ficam mais felizinhos Começam a dançar e tudo mais Quem sabe ele aceita um abraço dela Ou ele vai, como que fala? Descontar na mesma moeda, né? Recusar o abraço Por pura maldade, gente Mas vamos ver Vamos torcer para que dê certo, né? Você vai tomar um banho aqui fora mesmo? Depois não vai ficar falando que você está com vergonha, viu? E eu não mudei a cor do sofá ainda Esse sofá, ele... Eu vou mudar agora Eu vou mudar agora porque senão eu vou esquecer Eu deixei ele todo branco Porque a cor branca é mais bonita Então eu vou mudar a cor agora junto com vocês Rapidinho Branco Tá tocando a musiquinha aí do menu Eu tinha deixado muda Eu deixo mudo porque eu não sei se essas músicas assim de... Na hora do modo construção tem direito autoral Já aconteceu... Pronto, já mudei Deixa eu voltar logo Já aconteceu de eu entrar no... No menu lá do... No mapa, na verdade Do T-Sins 3 E deu direito autoral por causa da música Então eu sempre bloqueio Eu vou bloquear Depois eu vou... Deixar no mudo essa música aí de menu e tal Ele toma banho de regata, né? E de... Bom, creio que ele está sem nada por baixo Muitas crianças não assistem, né? Não é, Caleb? Eu ia falar James Então, precisa se comportar mesmo Deixa eu trazer ele pra nadar um pouquinho Dá pra entrar sem roupa Mas não Vamos nadar voltas aqui Deixa eu ver o que ele quer Bater papo com alguém Mas todos estão dormindo no momento Ele queria dar um abraço de chegado em alguém Mas a pessoa precisa ser chegada também Então... Sem condições Comprar uma lavadora de louças? Não É muita mordomia pra vocês, né? Então eles vão lavar a louça mesmo Eles mesmos, sozinhos Ele quer abraçar alguém Então eu vou deixar aqui Deixa eu ver o que mais que vai aparecer Escutir técnicas de ginástica Essas coisas são mais fáceis Da gente realizar, né? Eu falei pra você nadar voltas Não ficar aí na brisa Na piscina Fica na brisa, gente Então eu vou deixar ele dormir um pouquinho Já são 4 horas da tarde aqui Ele já tá ficando com sono Tá amarelo, né? Na verdade, o sono E... Dessa vez Quem pegar o líder de novo Vai ter o cineminha, tá? O cinema fica aqui na parte de baixo Vai ter o cineminha deles Então vai poder convidar mais 2 participantes Pra ir junto Pra assistir o cinema, tá bom? É... É... Como que eu posso dizer? Gente, é cinema daquele jeito, tá? É tudo... O jogo não disponibiliza coisas Exatamente igual do mundo real, tá? Então vai ficar assistindo TV normal É porque eu já vi gente falando Ah, eles estão assistindo comédia, não é filme? Mas, gente Custa imaginar um pouquinho comigo, né? Aqui é um jogo, não é vida real Então não tem como fazer tudo certinho Igualzinho da vida real Mas a gente pode imaginar E transformar isso num semelhante Entendeu? Então agora eu vou dar um cortezinho aqui Até eles acordarem E já volto com vocês, tá? É rapidinho Já voltamos, meus amores E alguns deles acordaram O primeiro que acordou foi o James Agora é só o Caleb que está dormindo Vamos cuidar um pouquinho deles de novo É... Ela quer bater um papo com alguém Deixa eu colocar pra ela bater um papo aqui Com a... Com a Alice Aí mais tarde, digamos assim, tá? Que eu vou esperar anoitecer de novo Pra acontecer a prova do líder, tá? Sempre de noite Nossa, tá estragado Não come, não come, não come Estragou Tava no inventário dela, gente E estragou Viu? Tem que pegar comida e comer na hora, menina Senão estraga tudo Deixa eu colocar aqui pra ela comer de novo É... Acabou alguma comida Deixa eu ver O que que acabou? Olha que folgada Você é muito folgada, cara Ela pegou o prato de comida da Donatella Ó, a bolacha que acabou Donatella vai pegar alguma coisa E precisamos fazer mais comida, né? Vou preparar depois mais alguma coisa pra eles comerem E eu ainda não sei que tipo de prova nós vamos fazer Eu acho que eu vou fazer uma prova de resistência Mas eu não sei ainda, tá? Que tipo de prova de resistência Vocês já me falaram bastante de fazer a prova de resistência na esteira Quem parar primeiro, perde Pode ser que eu faça, gente Interessante a prova de resistência, né? E também eu queria fazer Tipo, eu tô pensando em outra prova de resistência De meditação Quem parar de meditar primeiro também Já sai, já é eliminado da prova E assim por diante Quem resiste mais sempre é o que vai ganhar Então, eu estou na dúvida entre essas duas provas E depois, mais pra frente, eu decido E aí vocês vão ficar sabendo qual é Simon Oliveira Às vezes eu só quero sair das ruas e ir pra um lugar verde Você quer ir ao parque comigo? Não Vocês demoram muito pra dar cantadas nela Agora que não vai conseguir, né? Olha, eles bebem café Eles ficam viciados se você coloca uma cafeteira em casa Principalmente quando eles estão ficando com sono Eles são igual criança Não quer dormir de jeito nenhum Então fica bebendo café É, e assim por diante Gente, é muito Eles bebem café o tempo todo E o café tá estragado, olha O que ela quer fazer? Contar uma piada Vamos contar uma piada Piada interna E eu vou jogar esse café fora Que está estragado Tá, Caleb? Depois vai ficar passando mal aí, ó Tem que tirar Quem terminou de comer? Ó, a Alice tá lavando a osso de novo Muito obrigada, Alice Eu vou colocar aqui pra ela esvaziar, por favor Ela quer ver obra de arte Mas não temos aqui Deixa eu ver Ficar animada Ficar animada eu acho que é só tomar café Ou tomar banho rápido Então eu vou marcar aqui Quer bater um papo com o Caleb? Eu também vou marcar Comprar um bar? Não será possível Só se eu ficar muito de bom humor Aí eu coloco tipo uma festa aí pra eles Uma breve festa Porque às vezes no jogo de verdade Deixa eu tomar uma ducha breve Só pra ela ficar animada Porque às vezes no... No jogo de verdade Eles liberam uma música legal Aí umas coisas pra eles comerem Bebida, essas coisas Então eu tô pensando em fazer qualquer dia aí Que não for dia de festa A gente liberar Pro pessoal ficar contentinho Colocar um bar ali do lado de fora Uma pista de dança E talvez o karaokê Então vamos escolher depois Um dia aí pra fazer isso E você, Donatella Ela tá bem Ela quer subir de nível de habilidade De carisma Não será possível Conhecer uma pessoa nova Paquerar o Caleb E... Oba-oba com o Caleb Eu vou tirar Bater papo com alguém Então pode ser qualquer um Vem aqui e fala com ele Observar as estrelas com o Caleb Cadê o Caleb? Tá na academia Gente, vocês sabem, né? A pessoa faz academia Mas bem treinada Mas bem resistente Mas aí é de cada um, entendeu? Prova de resistência depende muito Então vamos paquerar o Caleb Taquerar Taquerar E... Observar as estrelas Também já vou marcar aqui Ficar na parte de amigável Cadê? Pedir para observar as estrelas E ela quer elogiar alguém A gente elogia ele também E aqui Oba-oba com o Caleb De novo Ela quer fazer muito Oba-oba, gente Depois que eles terminarem Aqui de realizar Esses desejos Eu vou... Já vou preparar tudo Para a prova do líder Que horas são? Duas horas da manhã Dá para fazer Hoje ainda Deixa eu ver Ela quer elogiar alguém Só vou... Aí, já mudou Então eu já vou preparar tudo Gente A Alice está aqui dançando Mas antes Eu já vou deixar Todo mundo bem Tá? Aqui junto com vocês Primeiro vai ser Pela ordem aqui da lista Então o Caleb Peraí Deixa eu clicar Cadê? Truco de necessidade Tornar feliz Aí aqui depois A Donatella A Alice Tornar feliz Cadê o James? Tornar feliz E a Rebecca Gente, o que está acontecendo aí? Ela está paqueradora Mas Se um tivesse dado Em cima do outro Ia aparecer aqui já, né? Que pena Eu queria que o James Tivesse dado Em cima do outro Vem Todo mundo aqui para fora Tá? James Já tirou todas as suas coisas Do quarto do líder, né? Isso mesmo Deixa eu trancar a porta Vamos trancar E vamos trancar para todos Ninguém mais vai poder entrar E agora eu vou arrumar aqui tudo Para a prova do líder, tá? E já volto com vocês É rapidinho Já voltamos, meus amores Já preparei o local da prova Não será aqui na parte de baixo Vai ser lá onde damos festa Então já vou marcar para o pessoal vir aqui E a prova de resistência na esteira, tá bom? Eu decidi Então eu vou trazer todo mundo para cá Vem, gente Pode vir para cá Vem, Caleb Alice Eu já abri a porta, tá? Depois eu vou trancar Quando todos estiverem aqui na parte de cima Então esse é o local da prova, tá? Eu vou... Eu vou ter que tirar a... Como que fala? A autonomia Enquanto eles se posicionam Nas esteiras Para ficar tudo certinho Aí quando eu marcar para eles subirem Eu já ativo de novo a autonomia Apesar que eu nem preciso trancar a porta Eu posso trancar só esta Esta daqui eu não preciso Porque se eles terminarem Eles já podem vir aqui para esta parte Está todo mundo aqui Um, dois, três, quatro, cinco Isso mesmo Agora eu vou trancar esta porta Todos E vamos em opções de jogo Outro Outro não Jogabilidade Autonomia total Desligada Aplicar Vou dar um play aqui Cancelar todas as interações deles Deixa eu ver Só para ver se eles pararam mesmo De fazer o que eles querem, né? Então vai por ordem, tá? Primeiro Alice Caleb Donatella Isso passa no meio da esteira mesmo James Eles estão se assustando É como se a legging dela Ela estivesse pelada Eu acho que é isso E vamos lá, Rebeca Você lá na última esteira Deixa eu tirar aqui Para a gente conseguir ver Deixa eu ver Alice Alice está um pouco distante Deixa eu colocar É difícil posicionar bem no meio, né? E ela virou para ver a Rebeca Então é um pouco complicado Vou ver se eu consigo alinhar Certinho eles No T-Sins 3 O que era bom É quando você ativava O Move Objects Você conseguia mover as pessoas Mover os Sims Então seria muito útil aqui Porque a gente ia conseguir mover certinho Os Sims E deixar onde a gente quisesse E aí? Não, eles não se arrumaram Mas eu vou deixar assim mesmo, tá? Ah, eles vão se arrumar agora Olha Eles ficam virando para a Rebeca Porque ela é como se ela estivesse sem calça Digamos assim Então já vou colocar aqui Já vou Liberar a autonomia Total Aplicar E agora Eu vou colocar para cada um subir Já na esteira Exercício animado No caso dela Exercitar-se Na verdade Por ela estar Animada Tem outro tipo de exercício Deixa eu ver Para queira a dor Se muda alguma coisa Exercitar-se Porque eu vou colocar para todos Só exercitar-se O dela vai ser corrida animada Então eu vou ter que tirar Esse sentimento de animação Então eu vou ter que pegar um cheat lá E já vou tirar Essa animação dela, tá? Pronto Já zerei o humor de todos, tá? Deixei normal para todos Para vocês não acharem que eu estou É... Como que fala? Esqueci a palavra Colocando Especialidades mais para um Do que para outros, tá? Então todos estão normais E já vamos colocar aqui Para correr Exercitar-se Exercitar-se Normal para todos, tá? E Rebeca Exercitar-se Eu vou dar um play Gente, vamos ficar aqui de olho Para ver quem vai ganhar Deixa eu posicionar a câmera E eu vou dar um play aqui Bom Até agora está todo mundo bem As meninas não fazem muito exercício Aqui na casa Então Vamos ver quem vai sair primeiro Eu já ativei a autonomia Junto com vocês Vocês já viram Ai meu Deus Chega essas horas Eu fico muito ansiosa Mas tem que ficar prestando atenção neles E por eles estarem com A energia igual O banheiro igual Tudo no mesmo nível É... Sempre quando vai acabando Todos vão parando de fazer o exercício Juntos Então é um pouco complicado Quando termina junto Igual a maioria das provas de resistência Que eu coloquei para fazer Eles terminaram juntos Daí tem que ficar olhando Frame por frame Quem foi o último a terminar E assim por diante Olha Rebeca está no nível 4 Estão aguentando firme, gente A dona tela caiu Vamos lá Quem caiu... Não, na verdade Vamos colocar assim Quem caiu 3 vezes Da esteira Já está eliminado Tá? Dona tela caiu uma vez O James uma vez Ó O James e a Rebeca Já saíram da prova A Alice acabou de sair Então a liderança está entre Caleb e Dona tela Não, não, não Nada de conversar com os participantes Vocês que terminaram Eu vou trazer aqui eles Nessa salinha É... A Alice acabou O James E a Rebeca Não tirem a concentração dos dois Por favor Vão lá para a outra sala Os dois se paquerando E continuando aí na prova Vamos ver quem será o novo líder Gente Meu Deus Até que foi rápida a prova de resistência, né O que você está fazendo aqui, Alice? Pelo amor de Deus Vem para cá Eu vou ter que trancar essa porta Vai para lá Aham Ó A Dona tela caiu pela segunda vez Três vezes já é eliminado, tá? É porque eu tinha me esquecido Que eles caíam da esteira Então eu podia ter falado isso antes Todo mundo quer falar Agora deu para todo mundo Querer falar com a Dona tela Mas ela subiu Ela caiu duas vezes já Ai, deixa eu trancar essa porta Pelo amor de Deus Vocês, hein Pronto Não, James Não Tá me irritando Para com isso Conversa com ela aqui Você não tá vendo? Mesma coisa você, Alice Tem que ficar olhando a prova E cuidando deles Pronto Vamos ver A prova tá entre os dois Vocês podem ficar aí até amanhã Ó A Dona tela caiu pela terceira vez Então quem é o novo líder É o Caleb Ela caiu três vezes aqui na esteira Tá? E o Caleb não caiu nenhuma vez Poderia cair até três vezes Era uma das regras Que eu coloquei Quando eu vi que a primeira pessoa caiu Daí eu falei Não, vai ser interessante E a prova não vai durar muito Se for desse jeito Então o novo líder De novo É o Caleb Parabéns, Caleb Recebeu a liderança Né Uma hora no lixo Outra hora no luxo Gente Né O episódio passado Tava no paredão E hoje já está no líder De novo Vamos parar Pode parar aí já A esteira Parando Eles tão gostando tanto De fazer exercício Gente Deixa eu abrir aqui a porta Pra eles Destrancar E vou destrancar aqui também Parabéns, Caleb Você é o novo líder Deixa eu trazer todo mundo Pra parte de baixo Né Senão eles vão ficar ali em cima Então vem pra cá, gente A Alice já tava descendo mesmo Mas eu vou marcar Só pra ficar fixo aqui Isso mesmo A prova durou menos Do que eu imaginava Então isso foi muito bom Trancar Todos Pra ninguém entrar de novo Então o Caleb É o novo líder Da semana Ele está imune Por uma semana aqui Tá Então Ele que vai escolher Alguém Pra ir pro próximo paredão E Eu não sei Uma cemezinha Tinha falado Ah, e se tivesse paredão falso Essas coisas Eu achei interessante, gente O que vocês acham Sobre isso? Deixem aí nos comentários Que eu quero saber A opinião de vocês Então, meus amores Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Espero que vocês estejam Me acompanhando Nessa série E em todas as outras E até o próximo vídeo E até amanhã Tchau Tchau